Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Você liga o televisor ou você já está assistindo a TVE, é claro, a programação da TVE é excelente. Então você liga a TVE, você está ligado na TVE e você assiste a partir das 18 horas o Consumidor em Pauta. Vai até 18h30 mais ou menos. Então vocês assistem o Consumidor em Pauta, sempre tratando dos nossos direitos. Esse programa é um programa de utilidade pública porque ele é feito por vocês. Vocês mandam as perguntas para cá, a gente responde, a gente que eu digo são os advogados, os professores, os juízes, os desembargadores, os promotores, eles é que respondem as perguntas que nós temos aqui sobre qualquer uma área do direito. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito de família e sucessões, então nós vamos responder as perguntas sobre isso. E eu já quero antecipadamente agradecer aos técnicos da TVE porque permitem que eu fique aqui na minha casa e a pessoa que vai participar comigo fique lá no escritório dele respondendo as perguntas para todos vocês. Eu vou colocar no ar aí os endereços para que vocês mandem as perguntas para nós. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, que é esse que sai na tela, ou através do nosso WhatsApp, que também sai na tela. Vocês podem perguntar para qualquer um, mandar as perguntas a qualquer um desses dois endereços. Mandem as perguntas, elas são respondidas, quem sabe, no próximo programa ou mais um ou dois programas depois porque elas são respondidas exatamente na ordem que chegam aqui. Se você tem alguma dúvida a respeito do que foi dito, da resposta que foi dada, você assiste esse programa amanhã, às 8 e 15 da manhã. Você assiste a reprise do consumidor em pauta. Tá bem? Se você quer assistir ao vivo esse programa, você clica no TVE ao vivo e você vai assistir pelo pelo telefone, pelo notebook, pelo tablet, por qualquer lugar. Se você estiver assistindo ao vivo e na hora. Se você quer esperar mais um dia ou dois, você já acaba assistindo tranquilamente no YouTube. Tá bem? Falei demais? Não, não. Falei mais ou menos. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de falar aqui com o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Tudo bem? Boa noite, meu caro Machadinho. Tudo ótimo, graças a Deus. E por aí, como é que vão as coisas? Ah, vou tudo bem, graças a Deus também. Pequeno probleminha no joelho, né? Mas isso aí já é da idade, né? O que que eu vou fazer? A gente vai ficando velho, parecendo as dores, né? É a idade do condor. É com dor aqui, é com dor ali, mas a gente vai levando. Doutor Pedro, eu tenho aqui uma frase que a dona Lara, que é aqui de Porto Alegre, mandou. Ela diz o seguinte. Obrigado pela explicação sobre minha pergunta. Foi muito bem respondida. Esse programa é muito útil para o consumidor. muito obrigado. Obrigado. Obrigado a senhora, dona Lara. Muito obrigado pela sua manifestação. E essas coisas fazem muito bem para a gente, não é, doutor Pedro? Poxa, nós ficamos muito felizes de ver o retorno dos telespectadores que estão gostando, estão compreendendo o que a gente está tentando fazer aqui, né? Que é sanar as dúvidas. Então, muito obrigado, dona Lara, pelo seu feedback positivo. Muito obrigado, dona Lara. É isso aí. Nós ficamos extremamente felizes com isso tudo. A primeira pergunta é do senhor Sidney. E ele não diz de onde é, mas vou fazer a pergunta dele, porque ele mandou para cá. Meus pais faleceram e deixaram dois imóveis para os três filhos, eu e mais dois irmãos. Sou casado legalmente e tenho uma filha com 31 anos. O processo da partilha está sendo encaminhado pela defensoria pública. Gostaria de saber se no caso de minha filha, minha esposa e minha filha, se no caso de minha falta, minha esposa e minha filha herdam automaticamente minha parte, ou para isso é necessário que eu declare em cartório minha vontade. O processo da partilha ainda não foi concluído. E aí, doutor Pedro? Não, não é necessário que ele declare nada. Afinal, elas são herdeiras dele. Então, os direitos que elas têm decorrem de lei. Então, nesse caso, se acontece algo com ele, na pendência da finalização desse inventário dos pais, do telespectador, elas apenas, o procurador, a defensora que esteja representando elas, vai habilitá-las no processo como sucessoras de, do nosso telespectador, seu Sidney. Então, não há nada que ele precise fazer, porque está tudo assegurado. Ele só tem que esperar que termine a partilha dos bens e quando terminarem, elas se habilitam, eles se habilitam, mesmo que ele tenha falecido, a parte delas. Não, na verdade, não precisa nem esperar, porque a partilha vai ser feita e, em vez de passar para ele que faleceu, elas recebem, representando-o. Então, na verdade, não precisa esperar finalizar a partilha. Existe essa possibilidade também de acumular em dois inventários, exatamente visando celeridade, evitar que se ingresse com outro. Vai ser, no inventário dos pais, vai ser verificado o que caberia a ele e, no inventário dele, o que caberia às filhas. Mas isso pode ser feito tudo conjuntamente, num mesmo inventário, que se chama acumulação de inventários. Mas a dúvida dele, ela é com relação ao resguardo dos direitos dela e eles são legalmente resguardados. Ele não precisa manifestar nada. Perfeito. O senhor Everton, que também não diz onde é, diz o seguinte, sou aposentado por invalidez. Pago a pensão para o meu filho, que tem 22 anos, que está no Exército, enganjou e recebe salário em torno de R$ 1.800. Eu, hoje, recebo cerca de R$ 800, pedi à Defensoria Pública a exoneração de alimentos. E ele quer saber o seguinte, será que ele vai conseguir isso, doutor Pedro? Olha, com base nos elementos que ele está trazendo, de que o filho não apenas está num emprego estável, fixo, e ganhando mais do que o dobro do pai, é muito provável que ele consiga, sim, se exonerar dessa obrigação alimentar. Ganhando R$ 800 e o filho ganhando R$ 1.800, eu diria que sim. A gente nunca gosta de afirmar nada com relação ao judiciário, mas me parece bem claro, esse é um caso típico de exoneração de alimentos. Nosso telespectador deve ser liberado, sim, do pagamento da pensão. Mas ele tem que tentar pelo menos, não é, doutor Pedro? Se ele não tentar, ele não vai conseguir. Com certeza. Tá certo. A próxima pergunta vem da cidade de Gravataí, e quem nos pergunta é a dona Eloy. Ela diz o seguinte, faz mais de 30 anos que minha mãe faleceu. Ficaram morando na casa dela, minha irmã mais velha, e um irmão com síndrome de Down. Em 2019, os dois faleceram. Ficou morando na casa um sobrinho meu, filho da irmã que faleceu. Éramos dez irmãos e com a morte dela, ficamos somente em três. Somente eu que quero entrar na justiça, os outros dois não querem. Há alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa fazer caso meu sobrinho não queira sair da casa? Bom, se ficaram três irmãos junto com a nossa telespectadora, mais o sobrinho, então são quatro proprietários, todos proprietários, legítimos proprietários do imóvel, não existe a possibilidade de despejo em face de proprietários. Quais são as alternativas em caso como este? Se tem um residindo e usufruindo do imóvel exclusivamente em prejuízo dos demais, eles devem entrar com uma ação de fixação e pagamento de aluguel, que vai ser avaliado imóvel, vai ser verificado um valor razoável, e esse sobrinho que está morando sozinho vai ter que pagar o correspondente à cota parte dos demais proprietários. Se a intenção deles for de venda do imóvel para isso, eles querem que esse sobrinho saia, tem que ser ingressado com uma medida que se chama extinção de condomínio. É uma ação em que o imóvel é avaliado e ele é enviado a leilão judicial. O produto da venda desse leilão vai ser dividido entre os herdeiros. Então, basicamente, são essas as alternativas para, seja se a intenção for obter um valor justo de locativo pelos que estão sendo privados do imóvel, ou encaminhar o imóvel à venda quando não haja concordância de um ou de outro. São essas as alternativas que a nossa telespectadora e os demais irmãos têm com relação ao imóvel e contra o sobrinho que está lá residindo. Doutor Pedro Verde, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. É só o tempo de a gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E o assunto hoje é direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, que está respondendo as perguntas que os nossos telespectadores mandam através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas. Elas demoram, às vezes, um pouquinho mais para serem respondidas, porque são muitas as perguntas. Então, elas chegam e a gente vai atendendo por ordem de chegada. A próxima pergunta vem da cidade de Canoas e quem pergunta é a dona Jurema. A dona Jurema foi casada durante nove anos e faz treze anos que está separada. Meu ex-marido, diz ela, foi morar na Alemanha e disse que só pagará pensão para o nosso filho, que é doente, quando quiser, quando ele quiser, se ele não quiser, não paga mais. Ele pode fazer isso? É a pergunta que a dona Jurema faz, doutor Pedro. Não, de forma alguma, ainda mais tratando de um filho com necessidades especiais. O dever alimentar é uma obrigação dos pais, do pai e da mãe. Então, se esse pai está se mostrando resistente a ajudar no custeio das necessidades desse filho, a nossa telespectadora deve ingressar com uma ação de fixação de alimentos, em desfavor desse pai e em favor do filho. Aí, sim, ele vai ter uma obrigação judicial que ele vai ser compelido a cumprir, sob pena de execução. Então, tem alternativa e o pagamento dos alimentos não se sujeita à vontade de quem deve alimentos. Mas, sim, as necessidades dos filhos. A próxima pergunta é da dona Flávia, que mora aqui em Porto Alegre. É mais ou menos, talvez um pouco parecida. Quando conheci meu atual marido, eu já estava grávida. Meu filho nasceu e meu marido registrou a criança como o filho dele. O verdadeiro pai quer ver o filho e sair com ele. Pergunto se ele não tem que pagar a pensão alimentícia para o menino, já que tem muitas posses. E a dona Flávia pergunta o que ela deve fazer, doutor Pedro. Sim, apenas uma ponderação. Não é apenas pelo fato dele ter muitas posses que ele tem que pagar. Repetindo o que eu acabei dizendo anterior, é dever de todos os pais pagarem. Nesse caso, olha a situação. Ele tem um pai registral, que é o que está na certidão, um pai de criação, e um pai biológico que agora apareceu e quer participar da vida. Então, sim, existe a possibilidade, pode ser feito um reconhecimento de paternidade voluntário ou judicial, a depender da intenção desse pai colaborar ou não. Acredito que talvez ele queira participar da vida do filho e ter esse reconhecimento em seu favor. E, sim, com isso surge um dever alimentar. Então, esse pai pode ser demandado a auxiliar no sustento desse filho, ainda que haja um outro pai registral, um pai de criação e um pai registral. Hoje, o nosso sistema jurídico evoluiu muito nesse sentido, se adaptando às novas concepções, novas formas de família, inclusive com dois pais, um pai de criação, um pai biológico. Então, existe a multiparentalidade que se chama. Então, existe essa possibilidade, sim. Pode ser requerido o pagamento de alimentos por esse pai biológico que agora apareceu. E que levou o filho para passear também, né? Então, é mais razão para a senhora essa aí saber quem é mesmo o pai, né? Ela já sabia, mas... Os senhores Gilmar moram na cidade de Santana do Livramento. Que cidade bem boa, Guedes. Porque, principalmente, porque tem ali... Ribeira, que tem uns vinhos muito bons, né? Ali em Santana do Livramento. E o senhor Gilmar diz o seguinte... Sou universitário, tenho 20 anos, meu curso é noturno. Como recebo pensão alimentícia de meu pai, pergunto se posso aceitar uma vaga que me foi oferecida no escritório de contabilidade. Perderei a pensão, caso eu aceite a vaga? Não, não é tão simples assim. Pela idade dele, sendo universitário, eu não sei se é um estágio ou se é um emprego com carteira assinada. Mas, de qualquer forma, o dever alimentar, o recebimento da pensão, ela não cessa automaticamente quando o filho se emprega. Porque a gente sabe que primeiro emprego, início da vida profissional, o valor que se recebe, ele não é suficiente para o sustento. Então, o que acontece algumas vezes? O pai pode, dependendo do valor que o filho receba, ele pode sim tentar reduzir um pouco. Se ele pagava mil e agora o filho vai receber uma bolsa de estágio de 500, esse pai pode tentar reduzir a pensão para 500. Então, assim, pode ser que esse pai peça a revisão, a redução do valor dos alimentos, mas o rapaz, o nosso telespectador, ele não perde automaticamente o seu direito a receber. E, de qualquer forma, demanda uma ação. Tanto para aumento, quanto diminuição, quanto exoneração, que se diz que é o cancelamento do pagamento, todas essas situações demandam uma ação judicial, se for litígio ou um acordo. Todas as partes envolvidas. Então, não vai acontecer nada automaticamente se ele aceitar este emprego, de forma alguma. A próxima pergunta é da dona Miriam, que mora aqui na cidade de Cachoeirinha. E olha o que diz a dona Miriam. Faz três anos que sou divorciada e meu ex-marido paga a pensão alimentícia para uma filha de cinco anos. Tem meses em que ele paga com muito atraso, em alguns meses ele nem paga. Gostaria de saber se posso pedir que a pensão seja descontada do salário dele, mas não quero que ele saiba. E ela pergunta se ela pode fazer isso, doutor. Bom, o desconto em folha geralmente ocorre, é a preferência, inclusive, que ocorra nos casos de servidor público ou de empregado assalariado, seletista, que recebe remuneração por uma empresa, por um empregador. Isso pode ser feito sim, mas não tem como ser feito a revelia do pai, do pagador de alimentos, porque precisa de uma ordem judicial para que seja implementado desconto em folha. Então, se há alguma determinação de uma forma diversa de pagamento, tem que ser pedido ao juiz que seja alterado para o desconto em folha, a fim de assegurar a data. Então, no momento em que esse pai receber o seu salário, ele já vai receber com um abatimento e o valor vai direto para a conta que for indicada, da mãe ou da criança. Às vezes, dependendo da idade, já tem conta. Mas não tem como ele não saber, porque ele vai ser instado a se manifestar sobre isso também. É, não tem anonimato aí, dona Miriam, tá bom? Você vai ficar sabendo de qualquer maneira. Falando em anonimato, tem uma anônima aqui de Porto Alegre que faz a seguinte pergunta. Criança, tenho uma dúvida que gostaria de esclarecer. Meu ex-marido e eu temos o aguarda compartilhada de um filho de dois anos. Criança sempre apresenta alguma doença e eu gostaria de saber quem deve ficar com o cartão do plano de saúde dele. Ele ou eu? Pergunta a dona anônima. Bom, um caso como esse, o cartão tem que ficar com quem estiver com a criança. Então, como é uma criança pequena, quando for entregar para um ou para outro, põe o cartãozinho nas coisinhas dele junto para ele estar com o pai que estiver convivendo com a criança naquele período. Porque se tiver qualquer necessidade de recorrer a um atendimento médico, alguma consulta, ele vai estar com o cartão. Então, ele tem que criar esse hábito de manter o cartão junto com as coisinhas. Quando for arrumar a mochilinha do filho para entregar para um ou para outro, botar ali junto o cartão do plano de saúde. De forma que vai estar sempre acompanhando o menor. Não tem por que um só ficar com o cartão e o outro não. Então, é melhor a criança ficar com o cartão. Sim, a criança é pequena, ela não tem responsabilidade, né, por um documento, mas vai ficar nas coisinhas da criança, né, que os pais carregam para cima e para baixo. Pega, põe na sua carteira, depois, né, lembra de devolver para a mãe, devolve para o pai, e é assim que se faz geralmente. Tá certo. A próxima pergunta é do Ronaldo, que mora aqui em Porto Alegre. Sou inventariante do espólio de meu pai, que faleceu em 2018. Quando o processo foi aberto, eu residi em Vacaria. Agora faz um ano e dois meses que moro em Porto Alegre, onde trabalho. Agora o fórum de Vacaria me convocou para uma audiência e pergunto se tenho que comparecer ou se não existe alguma alternativa, já que não posso me ausentar de Porto Alegre. Tem alguma alternativa, doutor Pedro? Olha, tem sim a alternativa dele otorgar poderes para o procurador ou para um dos outros herdeiros o representarem. Mas daí ele vai ter que avaliar bem, pois se ele é o inventariante, eu não sei qual é o grau de interesse que ele tem nessa audiência daqui a pouco de coisas que ele gostaria de manifestar. Então, assim, muitas audiências, às vezes, muita coisa do processo se resolve. Então, mas tem alternativa. Ele pode otorgar poderes para que representem ele nesta audiência. Ou ele pode tentar também pedir que essa audiência, ele não tem como sair de Porto Alegre, que essa audiência seja feita aqui por videoconferência. Que ele compareça aqui no fórum de Porto Alegre e participe por videoconferência. Daí ele vai ter que contratar o procurador dele para dar esse encaminhamento. Mas existe essa possibilidade também. Ele não pode simplesmente não comparecer à audiência? Não, não pode. Sempre que daí complica um pouco, né, doutor Pedro? Complica um pouco ou muito, né? É, não comparecer à audiência agora pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a pagamento de multa. Ah, bom. Tá vendo só? Então vamos lá. Doutor Pedro Vertes, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor nesta quinta-feira, em que nós tratamos de direito de família e sucessões. Muito obrigado e fiquei muito feliz em saber que o senhor tem parentesco ali pela Travessa Luiz Rossetti, o famoso Beco do Conforto, que é ali na Zenha, uma travessa da rua 20 de setembro. Muito obrigado, doutor Pedro. Volte sempre que o senhor quiser aqui. As portas estão sempre abertas para o senhor. Tá bom? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, doutor Pedro Verde. E lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei aqui mais uma vez. Vou tratar às 18 horas de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.